Eu gosto de fazer, mas eu vou bem já. Agora esse aqui eu tô me desafiando, então eu gosto da sensação de entregar bem feito isso. Eu acho que a de entrevistar, quando eu entrevistei a Diana Ortega, eu tava passando mal. Eu tava tipo assim, eu não sabia onde me enfiar. É uma opressão. Era ela assim, tipo, na minha frente e eu e a professora do Netflix. Eu tinha três minutos pra falar com ela. Meu Deus, isso pra nós é um... E com a Millie e o Bob Brown eu tinha quatro. E o prédio da minha frente, meu vizinho tava fazendo obra e ele não queria parar. Eu tive que bater na porta do meu vizinho, chorar, tipo, olhos com lágrimas e tipo, por favor. Eu só preciso de quatro minutos com a Netflix. Para esse barulho. Parou? Não. Ah, mano, quatro minutos, velho. Não, você é uma arrombada. Você é uma arrombada, mano. Não, mas foi o tipo, o moço que tava lá quebrando da obra. Aí quando a mulher chegou, a mulher, tipo, a dona do prédio chegou, ela foi e parou. Tipo, ela mandou o cara parar. Então, deu tudo certo. Mas, então... Quando falam quatro minutos, são quatro minutos mesmo? Eles, tipo assim, se você estiver falando, o vídeo acaba. Sai, a câmera para. Mas, peraí. Isso é muito louco pra gente. Porque a gente gosta... Vocês estão fazendo uma pergunta, deu quatro minutos e acabou. O microfone fechou. Você é expulso do chat do Zoom. Tipo assim, eles te tiram. Você não consegue nem falar tchau. É tipo... Nossa, que... Muito... Mas é muito foda fazer isso. E pessoalmente é muito foda, porque você tá aqui. Aí aqui tem uma pessoa da Netflix. E aqui tá a Jenna e a mulher lá. Aí eu tô aqui e a mulher tá com o tempo aqui do meu lado. Aí ela tá dois minutos. Um minuto. Trinta segundos. Então, tipo assim, você só vai falar rápido, por favor. Deixa eu falar. Tipo, você não sabe o que fazer. E foi bom? Foi. O que você achou? Cara, eu achei que com a Millie e Bobby Brown foi a melhor entrevista que eu fiz. Tipo assim, eu tava... Foi a minha primeira. Mas eu acho que deu tão certo, sabe? Tipo assim, ela riu pra caramba. Ela, tipo, se jogou no sofá. Tipo, as pessoas, os fãs dela falaram que ela ficou super à vontade, sabe? Que da hora. Então, eu amei. Com a Jenna foi engraçada, porque no final eu chutei o refletor do chão. E aí ela riu, e aí eles riram, e aí... Enfim, ela elogiou a minha bota. Ela elogiou a minha bota. E aí eu falei, nossa, vou beijar ela. E aí... Tudo por causa de uma bota. E aí... Foi isso. E eu acho que a atuação, é... Ela traz um pouco de, tipo... Isso aqui é legal, porque... Quando eu tô vivendo Mamonas, eu tô em 1995. Eu tô, tipo, entendendo aquele local. Entendendo aquela pessoa. E dando vida a um personagem que não sou eu, sabe? Então, eu acho que a atuação, ela permite que você viva várias vidas dentro da sua, mesmo sendo outras pessoas. Com certeza. Então, eu acho isso muito legal. Mesmo que algumas coisas sejam parecidas, tipo, o filme da Disney que eu fiz seja muito parecido com a minha vida, eu continuo não sendo a Fernanda, eu sou a Isabel. Então, é muito maneiro isso, sabe? Mano, então, você fazer um filme que você é modelo, e... Um filme de crime, e você atuando. Você vai fazer as três coisas que você ama. Ah, eu tenho noção, não ia ser chique. Ia ser louco, hein? Você tem que apresentar o Leia Direta. Era meu sonho, sem sacanagem. Eu mandei e-mail pra Globo, porque vai voltar agora com Pedro Bial. Eu vou fazer publi disso, inclusive. Mas, eu queria... Pedro Bial é muito bonzinho pra falar da Leia Direta, irmão. Tipo assim, filtro solar, sabe? Tipo... Pô, ela, você acha que ela não é boazinha? Eu queria muito. Mas seria muito louco. Mas ia ser muito legal. Tipo assim, dá uma cara nova pra... Então, eu acho que... California, que você vai... goa sinsini. E vai pessoal!